Música O Rio de Janeiro pode ter um polo cervejeiro artesanal na região das baixadas litorâneas do estado que inclui os municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. O projeto do ex-deputado Anderson Alexandre foi votado nesta quarta-feira pelo plenário. O objetivo do parlamentar é consolidar a região composta por esses 12 municípios como produtora de cerveja artesanal. O texto cria também um calendário de eventos, entre eles a festa anual da bebida. O projeto aprovado segue para sanção o veto do governador. O estado do Rio pode ganhar um programa para combater a escoliose durante a infância e adolescência. O programa Coluna Reta deve ser implementado nas escolas da rede pública do estado e atenderá jovens entre 9 e 18 anos. Palestras sobre o que é e como prevenir a escoliose, realização de exames de imagens, tratamento de fisioterapia e até o custo de cirurgias nos casos mais graves estão entre os principais objetivos do projeto assinado pelo deputado Munir Neto. O texto aprovado segue para a análise do governador. Nós fizemos esse projeto porque nós já temos a realidade dele sendo feita em volta redonda, na cidade natal, onde deu certo. Então nós queremos trazer esse projeto para todas as crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro. Hoje, para se fazer uma cirurgia de escoliose no estado, no ídolo, que é onde se tem o know-how, demora mais de 5 anos a fila de espera. Então com isso a gente vai conseguir prevenir a escoliose fazendo anualmente esse exame e se for o caso de ter já começado o tratamento cedo para não precisar chegar à cirurgia. O deputado Márcio Canella apresentou a proposta que altera uma lei estadual que autoriza o governo do estado a implementar a presença de profissionais da língua brasileira de sinais nas unidades de saúde do estado. O parlamentar quer determinar a presença desses profissionais nas consultas de pré-natal e no parto de mulheres com deficiências auditivas. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Profissionais e estagiários que realizam atendimento de crianças e adolescentes podem ser obrigados a apresentar anualmente certidão de antecedentes criminais no ato da contratação ou admissão, além de passarem por uma avaliação periódica de saúde mental. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção dos menores de idade em locais que frequentam o dia a dia. O projeto recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Imagina só, uma pessoa que lida, que é um agente público, lida com crianças e adolescentes que já cometeu atos criminosos como crime de pedofilia, de estupro, de agressão contra a mulher, agressão contra a vida ou a criança e ter autorização para trabalhar com crianças e adolescentes. Então, a garantia da gente proteger a criança e a adolescente é a apresentação do antecedente criminal. Antecedentes criminais esses que estavam retratados, o crime cometido pela pessoa. Nós somos muito favoráveis que os preguessos, eles tenham oportunidade. Mas há crimes contra a vida e crimes hediondos que o indivíduo não pode ter acesso, principalmente a nenhum cidadão e principalmente a criança e o adolescente. Alunos das redes pública e privada deverão ter, na parte da frente dos uniformes, uma identificação de grupo sanguíneo. A obrigatoriedade está no projeto do ex-deputado Marcos Miller, que determina às escolas particulares escolherem como a identificação será fixada nos uniformes, seja abordada, estampada ou de qualquer outra forma, desde que permanente e duradoura. Assim como caberá à Secretaria Estadual de Educação escolher uma padronização para as identificações dos uniformes de escolas públicas. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. O deputado Rosenberg Reis apresentou proposta para que sejam construídos em pontes, viadutos e passarelas do Estado equipamentos de contenção permanente, como redes, telas e grades de proteção. O parlamentar quer evitar o alto índice de suicídios e demais acidentes nessas localidades. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Órfãos e abrigados por decisão judicial vindos de orfanatos e instituições coletivas podem ter prioridade nas etapas de seleção para os programas de habitação implementados pela CEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio. Serão beneficiados órfãos e abrigados com idade entre 18 e 29 anos, completados até a data da inscrição para o financiamento subsidiado, ou que sejam contemplados como imóveis de programas habitacionais do governo. O texto assinado pelo deputado Pedro Brazão recebeu cinco emendas e retorna às comissões.